O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais prevê um volume de chuva abaixo do normal para grande parte da região nordeste nos meses de abril, maio e junho. Segundo o INPE, o verão terminou com déficit de chuva em quase todo o Brasil. E esse não é um problema isolado nem circunstancial. A previsão das Nações Unidas é de que até 2030, quase a metade da população mundial vai viver em áreas com grande escassez de água. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A realização é da TV ONU. Nordeste brasileiro enfrenta em 2013 a maior seca dos últimos 50 anos, com mais de 1.400 municípios afetados. Especialistas da ONU registram estiagens mais rigorosas e a tendência no aumento das temperaturas em todo o mundo. Já identificamos a tendência de que as temperaturas se elevam no mundo acima do normal. Em novembro de 2012, tivemos o mês de número 333, em que as temperaturas subiram seguidamente, acima do normal no século. As mudanças climáticas são sentidas em todo o planeta. A região do Sahel, na África, enfrenta escassez de alimentos por conta das repetidas secas. É um problema na África, é claro, por causa da comida. Mas é um problema em todos os lugares. Países pobres, países ricos. É uma questão para a comida, para a água, para a segurança, para a energia, para tudo. Um estudo afirma que 2012 foi o ano mais quente já registrado nos Estados Unidos, relacionando climas extremos a fenômenos como furacões e tempestades. O padrão climático está associado a furacões, ondas, marés, a padrões de vento, a tudo. E esta é uma ligação, um fenômeno, que já vimos. As tempestades e furacões que atingem frequentemente o Haiti são as principais causas da desnutrição no país, onde um milhão e meio de pessoas já são afetadas. Mas o que a ONU e o mundo podem fazer quanto a tudo isso? Estamos trabalhando na mitigação e combatendo as emissões que causam as mudanças. Mas, ao mesmo tempo, temos que preparar as comunidades, países, cidades para se adaptar ao que é inevitável. E desse ponto de vista, precisamos ensinar as pessoas a proteger suas casas. É uma tarefa global para governos, comunidades, sociedade civil e para a ONU.